Olá gente, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá começando ao vivo, direto dos estúdios da Rede Família em São Paulo, mais um Tudo Posso, a sua revista eletrônica de todas as manhãs e é muito bom contar com a sua companhia, com a sua audiência, ainda mais nessa semana tão especial que nós estamos homenageando as nossas queridas mamães. Então você, mãe de todo o Brasil aí que nos acompanha, sinta-se desde já abraçada, né, com todo carinho, não só por mim, pela produção e também pela mamãe Maria Cândida, que é pra quem eu falo bom dia agora. Bom dia, Maria. Bom dia, Rafael, bom dia a todos vocês que nos assistem, é muito bom sempre estar com vocês, sentir essa energia de vocês, saber que vocês estão aí do outro lado e pra isso a gente tem o nosso e-mail, a gente pede que vocês escrevam pra gente, tudoposto.com.br. Nessa semana, claro que antecede o Dia das Mães, é uma semana muito especial, nós estamos falando sobre isso durante toda a semana, não é, Rafael? É isso mesmo e hoje, Maria Cândida, na nossa série sobre mães, nós vamos receber aqui uma colega de trabalho, uma jornalista, apresentadora do TV Fama, da Rede TV, a Flávia Noronha. Ela vai contar como é conciliar a vida de trabalho e vida de mãe. Aliás, eu sei que muita gente aí em casa, né, tem jornada dupla, jornada tripla, você vai se identificar com essa história também. É verdade, a mulher hoje, ela trabalha fora, ela tem o filho, ela trabalha em casa e ainda tem que ser uma esposa legal e bonita, né? É difícil hoje, mas a mulher, ela tem muito jogo de cintura e consegue fazer tudo bravamente. Que bom, né? Pelo menos a gente tem tentado. Bom, vamos falar também de saúde. Você tem sentido dores de cabeça, de ouvido, dor ou cansaço dos músculos da mastigação, ruídos articulares e dificuldade para abrir a boca? Você pode estar com disfunção da articulação temporomandibular. No programa de hoje, você vai entender quais são as causas e os tratamentos para essa disfunção. E na nossa tradicional culinária, você vai aprender a fazer um delicioso folhado de linguiça cremoso. Quem está com a gente no Comando da Cozinha é o nosso querido e animado chefe Beno. Está de dar água na boca do tamanho. É verdade, está bem gostoso. Olha que delícia. Muito gostoso. É um folhado e tem linguiça dentro. É um excelente prato. Nossa, pode ser um lanche, pode ser um jantar mesmo, que muitas pessoas não gostam de jantar. Comida, muita comida. Então pode ser o jantar, uma opção. Muito legal você aprender a fazer. Ele disse que não é fácil... Ele disse que é fácil. Ele disse que é fácil, que vocês vão conseguir fazer. O contrário que eu disse aqui. Não é, Rafael? É isso aí. Agora vamos para a nossa previsão do tempo, saber como está o clima em todo o Brasil nesta quinta-feira. Na região norte, sol e pancadas de chuva a partir da tarde no centro do Amazonas, em Rondônia, também no sul de Roraima, no norte do Pará e no Amapá. Não chove no centro-norte de Roraima. Nas demais áreas do norte, as instabilidades predominam e tem previsão de pancadas de chuva o dia todo. No nordeste, tempo chuvoso no leste da Bahia, sol o dia todo no interior de Sergipe, em Alagoas, em Pernambuco, no Ceará e no oeste da Paraíba. Muitas nuvens de chuva a qualquer hora no litoral do Rio Grande do Norte e do Ceará, no sul do Piauí e do Maranhão e no centro-oeste da Bahia. Chuva isolada nas demais áreas. Já para o centro-oeste, sol o dia todo e nada de chuva no Mato Grosso do Sul, no sul do Mato Grosso, no centro-sul de Goiás e no Distrito Federal. As demais áreas do centro-oeste têm sol forte pela manhã, pancadas de chuva à tarde e também no comecinho da noite. No sudeste, o litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo têm mais um dia de sol com muita nebulosidade e previsão de chuva a qualquer hora. No leste de São Paulo, no leste de Minas Gerais e nas demais áreas capixabas, sol entre nuvens. Tempo firme nas outras áreas aqui dos estados da região sudeste. No sul do país, a umidade que chega do mar forma muita nebulosidade entre o nordeste do Rio Grande do Sul e o leste do Paraná. O sol até aparece nessas áreas, mas tem previsão de chuva. Quase todo o sul tem mais um dia de sol com pouco de frio nos trechos de serra. Está aí, então, a previsão do tempo, falando para cada região do nosso país. Agora, de cidade em cidade, surge para a gente Salvador. Salvador está quentinho hoje, mínima de 23, máxima de 29 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, com chuva a qualquer hora. Em Blumenau, mínima de 14, máxima de 25 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, com chuva a qualquer hora. Aqui em São Paulo, na nossa capital, mínima de 15 graus, máxima de 23. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens. Já em Campinas, no interior de São Paulo, mínima de 16, máxima de 23. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens. Em Limeira, temperatura variando entre 18 e 26 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens. E para fechar, em Araras, interior de São Paulo também, mínima de 16, máxima de 24. Nada de chuva, hoje o dia vai ser de sol com muitas nuvens. Está aí então a previsão do tempo para esta quinta-feira. O dia das mães está chegando e, olha, tão importante quanto acertar no presente, é sair às compras já sabendo o que vai comprar. Isso vai tornar mais fácil comparar o preço e a qualidade do produto. Evitar as compras por impulso e pesquisar são atitudes prudentes, para não gastar mais do que o seu orçamento. Aliás, a partir de agora, né, eu passo para vocês algumas dicas oferecidas pelo PROCON para que você não erre. Vai presentear sua mãe com alimentos, com cosméticos? É o seguinte, na escolha então desses produtos, sejam nacionais ou importados, o consumidor deve verificar se a embalagem contém todas as informações sobre os produtos em língua portuguesa. Isso é muito importante. Que informações são essas? Instruções de uso, características, registro no órgão competente, prazo de validade, composição, volume, quantidade, condições de armazenamento e identificação sobre o fabricante ou importador. Essas informações são básicas. Ah, Rafael, mas eu quero presentear minha mãe com um vestido, com uma blusa, né, aproveitar esse clima friozinho que está aqui, pelo menos no estado de São Paulo. E aí, quais são as dicas? Segundo o PROCON, o consumidor deve estar ciente de que a loja só é obrigada a efetuar a substituição, a troca do produto em casos de defeitos na mercadoria. Quando o problema for, por exemplo, o tamanho que não ficou adequado, às vezes a gente erra realmente, né, a cor ou o modelo que não agradou a mamãe, aí então, o estabelecimento, a loja, só é obrigado a trocar o produto se tiver-se comprometido no momento da compra e tal compromisso deve constar por escrito na etiqueta do produto, na nota fiscal, em um cartaz da loja ou em qualquer outro documento que comprove o que foi prometido e quais as condições para se obter a troca, como, por exemplo, o prazo, né. Então, para exercer o direito da troca, é importante, inclusive, que o consumidor mantenha a etiqueta do produto e guarde a nota fiscal. Nesse caso de roupa, então, combine antes. Não serviu? Então, vamos combinar com a loja. Posso vir trocar depois? Pode. Mas tem que ficar por escrito lá, tudo documentado. Rafael, eu quero dar, então, um eletroeletrônico, um eletrodoméstico para minha mãe. O que eu faço? Antes da compra, defina a marca, o modelo, faça uma pesquisa de preços, considere também a qualidade do produto e as reais necessidades da pessoa que vai ser presenteada. A mamãe realmente precisa disso? Nem sempre. Aí fica uma dica bastante importante. Os aparelhos mais sofisticados são a melhor escolha. É importante, na hora de comprar também, pedir uma demonstração ao funcionário da loja. Observe até se a voltagem é compatível, né. De repente, você vai dar uma batedeira muito sofisticada para a tua mãe, essa batedeira só funciona em 220, na cojinha não tem lá a voltagem 220 aí. O que você vai fazer? Então, verifique se a voltagem é compatível. Dê preferência aos produtos mais econômicos, né. E esses produtos também devem vir acompanhados de manual de instrução, endereço da rede de assistência técnica autorizada. Exija a discriminação correta do produto no pedido ou nota fiscal, bem como condições de pagamento, data de entrega, instalação, valor de frete, e tantas outras informações é necessárias para o bom funcionamento dessa aparelhagem toda. Essas são algumas dicas do Procon. Durante o programa, eu volto para dar mais informações para que você não erre no presente da mamãe. Mas agora, mudando completamente de assunto, nós vamos falar de música. Maria Cândido, eu sei que você gosta de cantar, não gosta? Eu não canto tão bem, mas eu gosto de cantar. O importante é você extravasar, não é verdade? Eu gosto muito de cantar, gosto muito de música, todo tipo de música, adoro ir a shows. Então, assim, canto nos shows. Eu sou daquelas que, às vezes, acho que eu atrapalho a pessoa que está ao lado. Sabe quando são aqueles shows mais intimistas? Eu gosto de cantar e, às vezes, as pessoas se incomodam, né. Mas aí eu fico mais quietinha, mas eu gosto de acompanhar o artista, eu me empolgo. Você canta no chuveiro? Minha filha canta no chuveiro, é inacreditável. Minha filha canta no chuveiro, mas cantar no chuveiro eu não canto, não. Eu canto no carro, ouvindo música. Eu vou ouvindo música. A gente parece louco dirigindo, né? Aquele rádio é um ligado lá e cantando. Quando eu estou ouvindo no fone, andando, às vezes, no parque e tudo, eu canto. Então, eu gosto. Por falar em cantar, então, tem uma música do Luan Santana, né, que projetou a carreira dele. Lembra de meteoro? Com certeza, eu lembro. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro, da paixão. Lembro. Porque, inclusive, minha filha tem pôster do Luan Santana atrás da porta. Ai, ai, a Lara pro Luan Santana. Hoje em dia, ela já tem outros, Kate Perry, não sei o que, que ela já tem nove anos. Mas ela era apaixonada pelo Luan Santana. Você não sabe, ela fez uma festa temática. Ela virou pra mim e falou assim, o tema da minha festa, não era Disney, não era Ursinho, não era Mickey, era Luan Santana. Eu falei, gente, como eu vou fazer uma festa com o tema Luan Santana? Bom, ai, quando a falecida Hebe, querida, que Deus a tenha, ela levou o Luan Santana no programa dela. Eu levei a Lara no programa. Aí ela foi lá, conheceu o Luan Santana, amou e tal. Tirou foto. Eu falei assim, já sei como eu vou fazer o tema dessa festa. A foto, eu ampliei todas as fotos, fiz vários cartazes, o bolo, fiz com um monte de foto assim, e quando já tem um cover do Luan Santana, que inclusive participou da novela, uma novela aí da sete que teve um cover do Luan Santana, sei lá o que, ele falou que participou e ele era igualzinho ao Luan Santana. Ele cantava muito igual ao Luan Santana. E eu tive que dançar todas as músicas do Luan Santana também, inacreditável. Então essa é a minha história com o Luan Santana. Pra tristeza da Lara e de tantas outras fãs do Luan Santana, que adoram essa música. Não, não aconteceu nada com ele não, fique tranquilo. Ele só tomou uma decisão, ele não canta mais Meteora no show. Gente, mas Meteora é muito legal. Ele decidiu que não vai cantar mais Meteora no show. Por quê? Aliás, não quer mais saber de cantar Meteora. A gente vai entender isso aí. Aliás, ele não é o único, já tem outros casos também. Lembra do Los Hermanos que cantava Ana Júlia? Projetou Los Hermanos. Ô Ana Júlia O Edmonte que cantava Manoel. É, Manoel da Educa. Essa aí a gente lembra muito bem, né? É verdade. Agora, os artistas estão, então, renegando os maiores sucessos de suas carreiras. A gente vai acompanhar nessa reportagem pra entender o motivo, né? Tadinha da Lara, vai assistir o show do Luan Santana e não vai mais ouvir Meteora. Não vai. Roda o VT pra gente. Seis anos depois do grande sucesso, ele continua na ponta da língua. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Como meteoro, foi também a carreira de Luan Santana que depois dessa música estourou em todas as rádios, se tornando um dos maiores nomes sertanejos do país. É só você fazer assim que eu volto. Mas esta semana, no lançamento do novo disco acústico do cantor, Luan foi perguntado se teria alguma música do seu repertório que ele não tocaria mais em seus shows. E a resposta foi justamente meteoro. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Tem meteoro, não é boa. É sempre bom ele, quantas vezes, pra não deixar passar em branco, pra relembrar mesmo como que ele chegou aqui. Já tá chateza a música. É que ele deve renovar um pouco o repertório dele. A entrevista deu o que falar na internet, mas os fãs podem ficar calmos. Luan só disse que ao longo da carreira mudou um pouco o estilo das músicas. Na época de meteoro ele tinha apenas 17 anos, a moda era outra. Hoje, aos 24, se diz mais maduro, tanto pessoalmente quanto musicalmente. Essa evolução acontece de forma natural. A gente pode pegar o maior exemplo, que eu acredito, de uma carreira bem sucedida, que é o Roberto Carlos. No começo ele cantava iê, 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 com 18 anos, que não combinaria ele cantando agora, depois de 50 anos de carreira. Ele virou um cantor romântico, mais sério. Então, eu acho que essa evolução é normal acontecer com o tempo. O tempo faz mesmo isso com alguns cantores. Quem já não se emocionou com a clássica canção Stair Away to Heaven? Mas Robert Plant, vocalista do Led Zeppelin, uma das maiores bandas de rock do mundo, acredite, declarou que já não reconhecia mais a música, que é ouvida até hoje. Outros cantores foram ainda mais longe e cortaram o hit que os projetaram. É o caso de Ana Júlia, do grupo Los Hermanos. Ed Mota também não quer mais saber de cantar Manuel nos shows. E a atitude foi desaprovada pelo público. Para Rodriguinho, cantor do grupo Os Travessos e também produtor musical, dar um tempo nos sucessos faz parte. São muitos anos cantando as mesmas músicas. Eu também não sei se chegasse um Sorria que eu estou te filmando hoje, hoje, como produtor, hoje, como compositor, se eu gravaria também. As músicas são momentâneas, elas acontecem naquele momento e é o que você está vivendo naquele momento. Eu te garanto que 70% dos artistas cantam sucessos que não gostam. Assim, o que já enjoaram de ouvir. O que você não pode ter é ingratidão com tudo isso, né? O grupo do Rodriguinho voltou aos palcos há um ano. E apesar das músicas inéditas, no show tem sempre alguém querendo relembrar o passado. Dos Travessos, quem for ao show não vai perder. Eu estou te filmando, enfim. Quando a gente ama, estou te filmando, maravilha te amar, meu querubim, distância, vou te procurar. Tudo isso está lá. Hits que o público nunca vai esquecer. Mas o sonho de todo artista é continuar emplacando grandes sucessos. E é isso que o Luan Santana quer agora, embalar fãs fora do país que tenham a mesma paixão do público brasileiro. Eu quero chegar com 50 anos de carreira, cantando, velhinho no palco. Pode ter certeza que a música vai ter mudado bastante nesse tempo todo. Mas eu acho que a minha essência está sempre aqui e nunca vai mudar. Você faria de cantar Meteor? De jeito nenhum. Até hoje eu faço no show e sempre vou fazer. Ah, que pena, Luan Santana. Acho que a fala do Rodriguinho resume muito, né? Você não pode ter ingratidão com essas músicas, com esse sucesso. Mas eu não acho que é ingratidão o caso dos artistas. Dizer que, assim, você precisa renovar o repertório e promover o novo repertório. Porque eles precisam vender esse novo repertório. Então, quando planejam um novo show, eles têm que escolher essas músicas. E aí, eles escolhem não... Ah, não, mas acho que seria muito frustrante no show do Sidney Magal não escutar Sandra Rosa Madalera. É verdade. Nem Mato Grosso não tem homem com H. O Xuxa, vem a Xuxa sem Lariê. Acho que faz parte de tudo isso, né? Eu concordo com você, mas eu não acho que é ingratidão. Eu acho que é uma evolução mesmo, que nem o Luan falou, da carreira. Mas eu acho que tem músicas que você não pode tirar. Meteora é uma música que não dá pra tirar do repertório. Não dá pra tirar, não dá mesmo. Eu não acho que dá pra tirar. Mas, sei lá, vamos ver aí. De repente ele canta, as pessoas ficam gritando lá. Ele vai que canta. Tá tudo lá no MP3, pronto. É, pronto. A gente vai ouvindo isso. É isso aí, gente. Vamos pro intervalo, então, gente? É isso aí. No próximo bloco, nós vamos bater um papo com a jornalista e apresentadora do programa TV Fama, da Rede TV. Ela é mãe de uma princesa linda, a Nina. Ela vai contar pra gente como é conciliar a vida de mãe moderna, se dividir entre trabalho e família. O que a maioria das mulheres faz, aliás, né? É no próximo bloco. Não saia daí.